Eu, como marido, às vezes falo verdades, no momento ela se sente ferida, por causa da discordância. Mas a gente, como homem, tem que ouvir o momento, mas lembrar da promessa. Então o Sarai diz, Deus me pediu de ter filho. Então ele vai abrir sua madre, fica de boa. Se deita e come a ser vagar. Não, minha filha, nós temos aliança com Deus, no tempo certo você vai gerar e a gente não vai precisar passar por isso, não. Ele se cala. Abrão, bobão. Ela diz, Deus me pediu de gerar. É mesmo. Eu não tenho filho. Pois é, nem eu. Ah, varão. Vira macho. Irmão, Jesus está vindo para a cruz, as mulheres chorando. E chorava Aí Jesus parou e disse Sangrando Apanhou a noite toda Não chora por mim não Chora por vocês Como quem diz A minha vida ninguém tira de mim Sou eu quem adoro porque eu tenho o poder pra tomá-la de volta Irmão Mulher tem que ser consolada com sua verdade Não com sua moleza Homens omissos Que não tomam posse da verdade bíblica Não sabem ser guerreiros do lar Aí fica apoiando Sentimentalismo excessivo A esposa se ofendeu no culto Quero ir pro culto mas não Não meu bem, mesmo sem querer a gente vai Não meu bem Não mas olha o que o pastor fez comigo Mas ele não tem só esses defeitos não Ele tem qualidade também meu bem A gente também não é perfeito assim não Levanta a cabeça macho A serpente está conversando com Adão Com Eva E Adão está calado Eva chega Dá o fruto Come do fruto Tá bom meu amor É por isso que Jesus é o homem perfeito irmão O diabo disse pra Adão e Eva Come Adão em vez de abrir a boca e falar Não fala A mesma proposta do diabo pra Adão Ele fez pro último Adão que é Cristo Pegou a pedra assim Olhou e disse Transforma em pão e come Jesus disse Como não? Nem só de pão vive o homem Mas de pão da palavra Que sai da boca de Deus Homens omissos Que o que ele tem que falar A mulher está falando Você fala Ela fala com tu Você chega e pergunta Então Sarai Fala a ele Se deita com o H Aí Ela vem a Abrão E diz assim Senhor julgue entre mim e ti A gata me humilhando Ele deveria dizer Foi você que caçou isso Resolve com você e ela Porque aí já é mulher com mulher Você quer que eu faça o que? Ele olha pra ela e diz Faz o que tu quiser Vai pensando que mulher gosta disso Bobão Vai pensando Como diz o Cláudio Duarte Quase potifar virava boi Essas coisas só vem dele O homem tem que ter atitude Tu paga 1500 reais Na prestação de um carro Mas não paga 300 Num plano pra ela Tu paga 500 Num sapato pra você Mas pra ela arrumar o cabelo Tu vai achar caro Faz o que tu quiser com ela O pai da fé O homem eleito O cabeça de uma nação Que representa Deus H tem que fugir H tem que fugir A serva Tem que fugir Porque não teve o homem sábio Na família Pra dizer Bora resolver isso aqui H nos perdoe Nós erramos Passamos na frente Do nosso Você percebeu No texto Quem é a primeira pessoa A quem Deus aparece H A egípcia Escrava Esse homem Tinha que orar O senhor fala comigo aqui A Sarah tá com problema A Sarah tá doida Acho que ela quer largar eu Mandando eu começar com H Fala comigo aqui Ele não fala com Deus Homens omissos Não oram Ora aí meu bem Ora aí meu bem A esposa não te vê Guerreando na oração Irmão Quer ver a mulher dizer Que o homem É homem de Deus É quando ela Vê ele orando Ó papai Faz o teu querer Papai Não rapaz Baixe na hora assim Ó senhor Tá difícil Tá travado Tá difícil pra mim Se tu quiser Fazer de outro jeito Tu podes fazer senhor Mas a verdade é essa Essa, 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 essa Assim, assim, assim Toda a oração do cara Ela muriando Papai Aba Aba Rapazinho Irmão Para de ficar ouvindo Essas músicas Jesus eu quero Sentar no seu colo Imagina o Jesus Dizendo meu colo Não macho Vaza daqui Não macho escuta Rua de cruz Serigio Soldado Somo de Jesus Hoje a irmã Estava ouvindo Uma música no carro Qual o brilho Que foi em buscar, pastor? Presbítero Bruno Tira essa música aí, irmão Depressiva Na hora Ele é verdade, pastor Aí botou lá Além Do rio Azul É Isso aí É, irmão Tem uns negócios Que não Então, Abrão Em vez de orar Clamar Falar com Deus Vem cá, minha velha Bora falar com Jeová aqui Que ele pode resolver Esse negócio Não Ele é omisso Se cala Acabou Acabou o que? Acabou Omisso Iaga Batim Sara Batim Abraão O que tu Tu perguntou O que tinha a ver Com tua mensagem, varão Lembra? Quem mandou tu perguntar? E agar, pastor Quer que agar Tenha a ver comigo Tudo Tu não gosta De ser humilhado Tu não gosta De ser humilhado Ninguém gosta É por isso que Deus permite E nos ensina Eu não gosto De fazer isso É sério Mas tem gente Que gosta E aceita Eu não faço Com os outros Que eu não gosto Que façam sempre comigo Mas só se você puder Diga assim Se humilha Para alguém Diga Se humilha Não, não Rói a unha Fala assim Se humilha Se você não se humilhar Se você não se humilhar Você vai ser Peraí, peraí, peraí A gente só fala errado Bora falar a verdade Se eu não me humilhar Eu serei Ah, de eu você falou Quando era tudo Não falou não Então diga Se eu não me humilhar De eu não me humilhar Serei Acho que era Maybe Foi